Música Gente, acabamos de chegar aqui no evento, no encontrinho da Renata Mendes Eu e a Paulinha, minha amiga, Ana Paula, né? Se nós conseguimos ficar falando, Paula Então, chegamos aqui agora no encontro da Renata Mendes O local tá lindo, tá maravilhoso E eu vou tentar mostrar um pouco de tudo pra vocês Vem comigo Música Tiraram a Renatinha de cena? Tiraram a Renatinha de cena? Essas meninas tão querendo me gongar As meninas tão querendo, só as meninas que eu tô falando Tão querendo me gongar, que eu ia filmar A menina não querendo aqui de cena Não tô entendendo Gente, a Renata tá aqui, ó Tá, tá, tá Tô só mandando um beijo Renata, manda um beijo, beleza que inspira Olha a gente, Renata Beleza que inspira Manda um beijo, que eu sou a Renatinha, eu sou safado Linda E manda um beijo aqui, que ela é muito linda também Essa garota que tá se apresentando É uma palhaça É, caralho O moço daquele Moço Pode dizer até seu nome Se eu deu um emenda aqui Que é muita câmera filmando o senhor aqui Não, tô falando Quantas câmeras eu tô apontando aqui agora pro senhor nesse momento aqui? Música A mão tá ficando cansada A mão tá ficando cansada I'll do all I taste Till I brush the sky Make a wish Take a chance Make a change And break away Oh, now we've got this angel song But I won't forget all the words that I love Make a wish Take a chance Make a change Make a change Oh, amiga Oh, Dan Tu ganha esse negócio, hein Difícil isso Vou fazer Ah, tá, verdade Isso Isso Tá, mais uma desse lado Não, calma Gente Mais uma desse lado Não, a gente já escolheu Ah, já Já aqui Agora cinco do lado de cá Agora Oh, amiga Uma desse lado Uma desse lado Sim A gente vai dividir São vocês mesmas? Tá Vai, peraí, peraí 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 Peraí, que parece o Snapser aí Ô, Dan Ó Aí você fica de olho que eu vou soltar, tá? Alô, cada vez Vamos escolher depois, tá? Valeu Chega pra cá, meu bem A bicha não tá batendo cabelo Essa emoção Essa emoção Alô, cada vez Só tá polêmico Tá soltando cabelo Vai, a bicha Só vai encontrar no pará Agora já acabou que a música tá apurada Eu cantando aqui E agora? Peraí, peraí Foi essa? Não Ela mesmo Foi essa aqui Essa aqui Essa tem fã clube Essa tem fã clube Essa tem fã clube Essa tem fã clube Não faz isso Ninguém vai ser Mas eu amo você Olha lá Qual é o seu canal? Canal não Tá lá Olha o seu zéu Foi essa aqui Todo mundo apareceu Eu apareci no bode dela Ela apareceu no bode E ela arrasou A gente não cumprindo Ela fez a homenagem Ela contou Eu contei Eu contei Ela cantou Encantou Ela acabou Entendeu? Então mandei de conferir o canal Dessa pessoa que ela é maravilhosa Dessa pessoa que você não vai ter a vida Dessa coisa Eu amei minha Farol Eu tava com Farol Ai, gente Eu vou ser gostosa Ó, os filhos dela tão maravilhosos Ela tá louca Eu conheci meus filhos Ela chegou a ser meu Ela falou assim Eu quero conhecer seus filhos Eu falei, sabe? Eu vou ser a barricada Vai tomar papel Com a bolachinha Isso também Vamo bem Beijo Vai falar Vem, vem, vem Câmera exclusiva Câmera exclusiva Câmera exclusiva Vem, vem, vem Vai, 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 vai Vai Momento inédito Inédito Da Austrália, da Austrália Isso aqui é importada Importada Eu amo Só Só canal bom Tipo o meu Que vai mostrar Hoje Câmera ocê Ahhh Whoa Whoa E aí Posede Tchau, tchau.